E aí pessoal, eu vou mostrar aqui um pouquinho do lugar aqui onde tem a parte de esporte aqui da faculdade Tem piscina, um monte de quadra, lugar pra malhar Tô aqui com a Bruna Oi Ou isso ela resolveu vir comigo, o resto tá tudo lá dormindo, sei lá Ele é muito grande aqui Agora é 7h10, tipo tá um solão ainda Vocês podem ver E vamos lá Vamos, vamos olhar Até já se calarizou muito Mal pra trás do nosso apartamento, deve dar aqui uns 5 minutos menos Bem pertinho andando Então é de boa vir pra cá Tomara que a nossa carteirinha funcione de primeira hoje Espero Mas eu trouxe pra gente, trouxe? Não, era só pra um dia Tem um lugar pra colocar bicicleta, se quiser E aqui é a entrada A entrada de trás, do outro lado é a entrada principal Tchau, 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 tchau Acho que tá fechada ainda, mas eu vou mostrar, tentar mostrar a piscina pra vocês Aquela ali, aquela ali é a piscina de saltos ornamentais e tal Aí tem essa piscina aqui pra treino E uma outra ali menor também pra treino Ficou Parece ser bem legal, a gente tá esperando um horário pra poder entrar nela Ele é a entrada Outro dia a gente veio aqui, essa piscina Ela tava na metade E agora já tá cheio Então brevemente acho que vai abrir já Outro dia a gente veio aqui, a nossa carteirinha deu problema Espero que hoje funcione E aí ó, por que fácil Obrigado Deu tudo certo, hoje foi de boa Lá embaixo é onde o povo guarda as coisas e tal Você pode ter um armário, você pega um cadeado e tal Vai subindo lá, só vou mostrar aí depois já subiu Tipo, aqui tem banheiro e tal Aí cada salinha dessa aqui Tipo, é uma quadra Tipo, tem várias quadras aqui E vou mostrar aqui embaixo tem a parte da academia Onde é pra quem quer pegar mais peso e tal Quem quer ficar É a parte pra pegar mais pesado Tem um povo jogando basquete ali do lado Aqui tem outra quadra e tal É muito grande aqui Tipo, é bem alto Tem um povo jogando basquete aqui também E essa aqui é a parte onde vai ter mais peso e tal Tem muita gente malhando Tem um monte de aparelho que não tem no Brasil Eu não vou dar uma volta aqui não Se não, fica com muita vergonha É bem grande Aí eu vou lá em cima rapidão mostrar pra vocês A outra parte onde tem mais exercícios aeróbicos Tipo, bike, escada É, esteira Aqueles negócios de remada e tal Aí isso fica no andar de cima Como todo o resto da faculdade Aqui é muito grande também Planos pra andar a pé A gente ficou sabendo que a cidade tem 80 mil habitantes 42 mil são estudantes Desses 42 mil, 7 são alunos internacionais Como eu e o resto Os meus colegas aqui Que estão aqui Aqui os americanos gostam de usar essa meia desse jeito assim Não sei por que Também é bem comum ver Eles com essa meia só que de chinelo Você vai no restaurante assim Às vezes tem um monte Com essa meia na canela E de chinelo Eles acham bonito Mas faz muito meu tipo Aqui também tem alguns armários Você pode pegar o cadeado pra usar E tal Aí aqui em cima tem duas Tem duas Como fala Dois ambientes Esse ambiente aqui é mais pra aquecimento Tem uns aparelhos pra aquecimento Tipo corda Esses daqui Pra fazer abdominal e tal Tem essa pista Pra correr Caminhar e tal Igual nos filmes E lá embaixo As quadras Algumas das quadras Tem mais quadra ali atrás daquele plano Não sei se vai dar pra ver Aí eu vou mostrar um pouco o lado e o outro lado Rapidão Deu pra ver algumas besteiras Esses outros aparelhos que não sei o nome e tal Tipo Bicicleta, escada Tem um monte de aparelhos aqui galera Tem um monte de aparelhos também que eu nunca vi no Brasil Aqui também tem uns pesos Mas geralmente aqui menos peso Também tem uns aparelhos Mais bicicleta e tal E é isso A estrutura aqui é realmente fantástica Só que é meio caro Três sessões de personal aqui custa 120 dólares Se você quiser 32 sessões Sai 1.080 E é isso Eu vou Descer lá embaixo É Comigo Descer a lógica pra baixo Isso Vou te malhar E isso Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau